Pesquisadores, técnicos e pecuaristas participaram de encontro durante a Expoap que tratou das vantagens do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. No Piauí, a Embrapa está à frente desses projetos. Os técnicos da Embrapa mostram resultados animadores da pecuária no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. O assunto foi tema de movimentado debate durante a Expoap. O agrônomo Marcos Teixeira, da Embrapa, acompanha estudos e com os dados no computador indica caminho para o desenvolvimento do modelo integrado. Então a proposta agora é diversificar a produção na região polo de grãos, que faz também pecuária e faz também florestal. A região pecuária passa a fazer também produção de grãos e florestal. E o anocultivo de eucalipto passa a fazer parte do arranjo de sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. E os trabalhos realizados pelo Embrapa e as fazendas parceiras, nos últimos 15 anos, mostram que um hectare de grão só, quando a cultura da soja, de 3 toneladas, com o sistema de integração, nós vamos para 6 ou pouco mais. Então, um hectare produzido por dois, sem precisar de matar novas áreas que ficam preservadas. Então é sustentável ambientalmente e economicamente? É, aí tem o tripé. O sistema é uma revolução agropecuária para os trópicos, né? E o Brasil é vanguarda, o Brasil é pioneiro. Então nós vamos ter o ganho econômico, porque o hectare passa a produzir por dois. Nós vamos ter o ganho social, porque o número de empregos dobra por hectare. Se nós estamos empregando só o pessoal da produção de grãos, passamos também a empregar o pessoal da pecuária, o pessoal da floresta e outros, inclusive, para profissionais das ciências agrárias. E na parte ambiental, o ganho no solo é fantástico. A matéria orgânica, depois de 15 anos, nós conseguimos dobrar, inclusive está maior do que no ambiente natural, na vegetação nativa. Técnicos, pecuaristas e produtores de grãos já atuam na expansão do sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta na região do Mato Piba, que envolve todo o sul do Piauí. A Embrapa própria tem as suas pesquisas, onde vai poder ajudar muito o semiárido. Não vou dizer que todo mundo vai criar ovelha, até pela questão de localização, de manejo, essa coisa toda, mas dá para se começar um trabalho e fazer que o mercado é carente na qualidade, na idade dos animais para ir para o abate, na produção. Tem que se organizar a cadeia para que ela possa crescer igual o bovino, igual o suíno, igual o frango. O carneiro, hoje, o ovinho e o caprino, ele está atrasado em termos de organização. E nós estamos contando com a Embrapa, meio norte, como a do Ceará, lá em Sobral, que ela venha dar um avanço e venha dar uma ajuda significativa para os produtores, para melhor aproveitar. Uma vez que todos os resíduos que é tirado da lavoura, também pode ser feito a engorda a terminação desses animais e ter uma grande produção de ovinhos e caprinos aqui na região. Então, essa integração, seja lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, ela vem justamente para fazer todo esse complemento. E é normal com a maturação da região que isso aconteça cada vez mais. Na sua missão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela busca integrar os parceiros para produzirmos de forma sustentável. E os sistemas integrados, em especial a integração lavoura pecuária floresta, é uma forma de apresentarmos à sociedade alimento seguro, permitirmos sustentabilidade do sistema de produção e mostrarmos que o Brasil produz com segurança proteína animal para abastecer a nossa grande nação e o mundo. E a Embrapa está dentro desse cenário, trazendo seus parceiros, com seus depoimentos, com seus relatos de avanços e de ganho de produtividade, adotando tecnologias geradas pela maior empresa de pesquisa agropecuária do nosso país, a nossa Embrapa.